Isso é muito emocionante, nós temos o David Hoffmeister, a Juliana no Brasil e o Jeff, que está no Peru. E eu me sinto muito emocionante de poder falar com todos vocês sobre o evento que está sendo planejado. Isso é muito empolgante, nós estamos aqui muito felizes, estamos aqui com o David Hoffmeister, Suzanne Sullivan e o Jeff, e nós estamos aqui para falar um pouquinho a respeito de um evento que vai acontecer no final de janeiro. Eu ouvi dizer que vocês tiveram uma experiência maravilhosa no começo de dezembro. Eu ouvi dizer que vocês tiveram uma experiência maravilhosa no evento que aconteceu no começo de dezembro. E então, nós gostaríamos de compartilhar que há outro evento que vai acontecer no final de semana em janeiro. Então, nós gostaríamos de compartilhar que haverá um outro evento no último final de semana de janeiro. Então, nós estamos organizando um final de semana que vai começar na sexta-noite com duas sessões no sábado e uma sessão no domingo e um filme comentado. E as pessoas que participarem ao vivo online terão a oportunidade de fazer perguntas ao David Hoffmeister que serão respondidas durante o seminário. Então, nós vamos ter uma sessão no sábado e depois terão duas sessões no sábado e uma sessão no sábado. E quem está participando online terão a oportunidade de fazer perguntas ao David durante a conferência, durante o seminário. E a taxa será de R$150 por pessoa para acessar o todo o seminário. E se alguma pessoa estiver acessando o seminário de fora do Brasil, então a taxa será de aproximadamente R$40. Então, se alguém está acessando o seminário de fora do Brasil, então vai ter uma taxa de R$40. E talvez cada um de vocês possa comentar rapidamente sobre a sua experiência e o que foi profundo online no sábado que vocês fizeram em dezembro no Brasil. Nós podemos começar com o David. Então, cada um de nós vai compartilhar um pouquinho do que nós vivenciamos nesse final de semana online ou presencial no começo de dezembro, começando com o David. Sim, no começo de dezembro, nós todos conversamos em São Paulo. E foi um tempo muito longo e foi uma experiência muito vibrante para mim. Sim, nós todos estivemos reunidos em São Paulo no começo de dezembro. E foi um evento que foi planejado há muito tempo e que foi uma experiência muito vibrante, muito alegre para mim. Sim. Houve muitas peças expressadas e o coração de pessoas só se abrindo aberto, quando a cura estava acontecendo. E muitas pessoas choraram bastante, se emocionaram bastante. Muitos corações se abriram para a experiência que estava acontecendo, para a cura que estava acontecendo. Isso é maravilhoso. E Juliana, talvez você pudesse compartilhar um pouco. Juliana, você traduziu muito bem e teve uma experiência muito profunda de você mesma como traduzora. Então, eu vou contar agora um pouquinho para vocês como é que foi a minha experiência durante esse seminário. Para mim, em primeiro lugar, assim, fisicamente, estando fisicamente, literalmente ao lado do David, eu estava sentada numa cadeira, onde os meus pés não alcançavam o chão. E eu tenho muito problema, assim, com essa questão de meditação, de ficar muito tempo sentada. E eu tenho, assim, o meu ritmo, eu tenho muita fome durante o dia, eu como muito durante o dia. Mas durante aquele final de semana, eu passei o final de semana inteiro sentada naquela cadeira. Eu não senti nenhuma dor no corpo, eu não senti nenhuma fome. Eu sentia que várias estruturas aqui dentro estavam se abrindo. E o que me tocou, assim, profundamente foi na despedida, quando o David disse que o amor permite que você pode olhar para outra pessoa e sentir profunda gratidão por aquela pessoa e que aquilo permanece com você. Então, nem foi dolorida, assim, essa despedida. Então, eu vou contar um pouco sobre o meu experiência durante o seminário. Eu tive muitos problemas meditando e sentindo, como em uma posição, e durante esse weekend eu estava sentindo em uma cadeira, que estava muito alto, então meus pés não podiam tocar o chão. Mas eu não senti nenhum problema, literalmente, sem o David. Então, eu estava lá durante todo o dia, e no final, eu saw alguém colocando um cusho no chão, ou, até então, eu já sabia de pouco. E então, eu estava aí naquele momento. Mas eu não senti meu corpo, eu não senti nenhum. E eu estava em pessoas com alimento. Eu tinha de comer todas as horas, eu de comer muito. E eu não couldno mesmo sentir meu corpo. E eu acho que, talvez eu esqueci, eu mesmo tinha um corpo. and for me like the most touching part was that we were towards the end I was thinking oh no you know so I'm gonna have to say goodbye to this loving people and you know just go on with my dream like life but then David shared something about love you know when you say goodbye and if you love somebody it's like you just say thank you very much for everything that you shared and I have everything in here and that's what I felt that I was taking everybody with me including David and all the teachings and I really felt like literally and even physically that something was cracking open inside my mind inside my heart and that was beautiful thank you thank you Jeff how about you I just love this stuff we've been doing this for some time and you know people say oh it's on you know it's online we won't we won't feel anything I promise you it's electric it's absolutely electric you know there's a there was a big group up in in northern Brazil and they were just jumping around and jumping down and I'm getting excited here watching them it was just an excellent excellent experience é o Jeff está dizendo que ele já tem muitas experiências conduzindo seminários como esse que muitas vezes as pessoas acham que por conta de ser online que a experiência não vai ser tão sentida quanto uma experiência presencial mas ele estava lá e ele observava todas as câmeras de todas as pessoas que estavam participando online tinha um grupo muito grande no norte do Brasil e elas estavam literalmente pulando para cima e para baixo então era muito vibrante muito alegre e de forma alguma o fato de não ser presencial atrapalha ou prejudica a experiência thank you so much and the title of this particular online retreat is awakening from the dream so I'm wondering if you could just say a few words about that yeah well it's one thing good então então o nome desse encontro vai ser despertar do sonho então o David vai contar um pouquinho a respeito dessa ideia do título do seminário eu diria que ao invés de tentar encontrar um um sonho melhor ou melhorar o sonho é mais de chegar a um ponto como a Juliana disse de esquecer o corpo e esquecer suas circunstâncias e entrar em uma experiência profunda então eu diria que ao invés de ser uma tentativa de melhorar o sonho ou de conseguir um sonho melhor é realmente como a Juliana escreveu que é transcender o corpo e realmente experimentar algo novo e essas séritos não são aulas nós teremos Nós também vamos compartilhar um filme online comentado, será uma experiência muito profunda de conexão e de compartilhamento. Então, é maravilhoso, a condição natural é ser livre e nós vamos para a verdadeira liberdade, mas isso é liberdade dentro, não a liberdade do corpo. Então, o nosso estado natural é de liberdade e nós vamos, então, para a liberdade real e a verdadeira liberdade, não liberdade do corpo. Isso parece tão bonito que nós estamos capazes de se juntar online dessa forma, porque tantas pessoas precisam de viajar e ir para os aeroportos e as gastos, e isso é como um herói do Espírito, que nós podemos fazer isso de uma forma simples. E é realmente maravilhoso que esse encontro possa ser feito online, porque as pessoas, é muito difícil a locomoção para estar presente em um lugar físico, então, é maravilhoso esse presente que o Espírito nos dá de que nós possamos nos encontrar dessa maneira. Nós gostamos de que as pessoas realmente tomem o tempo e deixem suas famílias e amigos saberem que estão no retorno e prepararem o seu espaço em uma das suas ruas em casa, ou se juntem com outros companheiros fortes e veem isso juntos, mas para realmente fazer isso como é o seu dono para você, para começar o ano de novo, com esse real comitamento e claridade para o seu caminho espiritual. Então, nós recomendamos, né, para que as pessoas que vão participar desse encontro, para que elas realmente preparem um momento, um espaço para isso, que tenha um espaço físico, uma sala dentro de casa, avisem os familiares, os amigos, para que elas realmente dediquem esse tempo para o seminário, para que possam vivenciar profundamente esses ensinamentos, esse encontro. Então, nós gostaríamos de agradecer profundamente, de todo o nosso coração, fazer esse convite para você e esperar que vocês tenham a oportunidade de participar. E nós estamos muito ansiosos para muitos abraços virtuais aí e esse grande encontro. Muito obrigada.